Hoje eu estou aqui para poder mostrar para você como montar o seu cronograma capilar. Então se você quer aprender tudo sobre o cronograma capilar, vem comigo! Então meninas, eu vou falar um pouco para vocês como é o cronograma capilar. Assim, o cronograma capilar é uma série de cuidados que você vai ter com o seu cabelo. Por exemplo, da fase da hidratação, da nutrição e da reconstrução. Cada tipo de cabelo tem uma especificidade. Então, por exemplo, o cronograma capilar que eu adoto, possa ser que não seja o mais adequado para você. Mas o que acontece? Você pode ir fazendo as suas modificações de acordo com o seu tipo de cabelo, de acordo com o estado que o seu cabelo esteja. Por exemplo, o seu cabelo está quebradiço, está emborrachado, mastigado. Aí você está precisando mais da fase de reconstrução. Mas de qualquer maneira, para você fazer a reconstrução, você tem que fazer as fases anteriores. A hidratação e a nutrição. Se o seu cabelo, na verdade, na parte da nutrição, você está querendo repor os lipídios, a gordura que o cabelo perde. Então, se o seu cabelo está precisando disso, ou até mesmo tem a oleosidade, que às vezes a gente fala, ah, não vou passar óleo por conta da oleosidade, porque o meu cabelo já é muito oleoso. Isso é mito. Quanto mais você passa o óleo, se aplicando ele na raiz, o cabelo vai perceber, no caso, o nosso organismo vai perceber que o cabelo não necessita mais de produzir tanto óleo na raiz, porque ele já está sendo fornecido por conta dos óleos vegetais que você está passando no seu cabelo. Então, também, você fazer a etapa de nutrição vai também fazer com que diminua a oleosidade do seu cabelo. Pode ser que combata. Até porque depois você vai estar fazendo o processo de lavagem de duas a três vezes com o seu shampoo. Eu aconselho fazer com o shampoo transparente. E aí você vai estar podendo retirar todo esse óleo, tanto da raiz quanto do comprimento do cabelo. O que acontece? Na fase da hidratação, você está repondo a água que o cabelo perde. Então, você está hidratando literalmente. Então, é uma fase muito importante em todos os cronogramas, tanto como o oficial, quanto o que realmente você adote. Então, eu aconselho, no mínimo, você fazer duas hidratações por semana. A próxima fase é a da nutrição. A nutrição você pode fazer o seguinte. Você pode adotar o óleo de coco, o óleo de rícino, o óleo de oliva, qualquer óleo vegetal extra virgem. E aí você pode fazer a nutrição, tanto com os óleos, como também com a máscara de nutrição. E como é que eu consigo identificar que máscaras são essas? A máscara de nutrição, geralmente, ela vem indicando no rótulo que contém óleo ou contém manteigas. Então, são óleos vegetais, óleo de argã, óleo de manteiga de karité, óleo de coco. Então, vai vir sempre no rótulo indicando. Ou então, vem falando máscara nutritiva. São esses dois aspectos que eu tenho que observar para poder adquirir uma máscara de nutrição. Já a fase de reconstrução, que é para você poder reconstruir mesmo o cabelo danificado, quimicamente tratado, você vai estar fazendo o seguinte. Sempre comprando a máscara que vem sinalizando que tem a máscara de reconstrução. Que é, no caso da reconstrução, a queratina, que vem sempre no rótulo indicando na sua composição. Então, assim, nas máscaras de hidratação, a gente consegue encontrar, por exemplo, o depantenol. Consegue encontrar, até agora, atualmente, o óleo de rícino e o óleo de coco. Tá vindo embutido nas máscaras de hidratação. Mas é bom você fazer cada etapa. E mesmo que sua máscara esteja enriquecida com esses óleos vegetais, ótimo, é positivo. Mas não deixe de pular a fase da etapa da nutrição, certo? Então é isso, meninas. Assim, o meu cronograma capilar, eu faço uma adequação. Adequação é porque eu tenho uma semana que eu faço a inversão capilar, que também tem vídeo aqui no canal. Eu vou deixar indexado aí na parte da descrição como é que faz o processo da inversão capilar. Aí você vai fazer o seu cabelo crescer 3 centímetros em uma semana. O meu cronograma, só pra falar rapidamente com vocês como é que eu faço. Eu faço hidratação, hidratação, nutrição. Hidratação, hidratação, nutrição. Aí eu paro uma semana pra fazer a inversão capilar. E a última semana eu faço hidratação, hidratação e reconstrução. Então aí depois eu repito o ciclo. Então assim, isso vai muito da necessidade. Vocês vão começar, vocês podem começar com o cronograma oficial. Eu vou deixar também indexado aqui embaixo o cronograma oficial. E aí vocês vão vendo, de acordo com a necessidade do cabelo de vocês, vocês vão verificando se realmente vocês têm a necessidade de manter esse ritmo. Às vezes as pessoas dão pausa no cronograma capilar. Mas eu não dou, eu tô levando na sequência. Porque aí na verdade, ah, o cabelo tá precisando o tempo todo ser hidratado. E a fase da hidratação é o que a gente mais repete. Então essa é a dica que eu tenho pra vocês hoje. A questão do cronograma capilar que foi pedido por uma leitora, Romélia. Então eu vou, de antemão, mandar um beijo pra ela. E todas as outras leitoras que também me acompanham. E assim, gente, de antemão eu peço que se vocês gostarem desse vídeo, divulguem nas redes sociais, me acompanhem também nas redes sociais, me acompanhem no blog. E quem gostou, deixe o seu like. Esse vídeo aqui, quando chegar em mil visualizações, eu vou sortear pelo Instagram, porque aqui no YouTube não pode fazer isso. eu vou colocar umas normas e sortear um kit de hidratação, nutrição e reconstrução. Então assim, se você quer ganhar esse kit, movimente-se, divulgue esse vídeo, pra quando ele chegar em mil curtidas e mil visualizações, aí eu vou fazer o sorteio. Um super beijo pra vocês, fiquem todos com Deus. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.